Olá, bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um dia de capacitação em parceria com a Escola do Legislativo da nossa Câmara Municipal de Sorocaba e com a agência metropolitana aqui da nossa cidade, que vai falar conosco sobre o tema Instrumentos de Planejamento Urbano. Hoje é o quarto dia, é a quarta aula, quem hoje vai fazer a sua fala é a professora Iara Negreiros da Facens, daqui a pouco ela vai estar com vocês, mas antes da gente começar, eu preciso só nomear as pessoas que já fazem parte dessa sala de trabalhos, por ser um evento virtual, a gente não vai mais chamar de mesa, mas teremos agora uma sala virtual de trabalhos, onde a gente conta com a presença do doutor Anselmo Neto, diretor executivo da Agência Metropolitana da Cidade, seja bem-vindo doutor Anselmo Neto, também do doutor Márcio Tomazella, que é diretor adjunto também da agência, da Sandra Lanças, assessora técnica e do Walter Campos, também diretor técnico. A gente também aqui registra a ausência do querido Fabiano Doretto, diretora de Junta Administrativo, que graças a Deus já voltou para casa e a gente fica feliz e espera que no próximo encontro a gente possa estar junto com ele também. A gente também faz um agradecimento aos outros professores que participam desse curso, na figura do doutor professor Flaviano Agostinho de Lima, do professor Francisco Carlos Ribeiro e da professora Eleusa Maria. Os municípios que participam desse evento serão nominados agora, começando com o município de Alambari, Boitova, Capela do Alto, Serquilho, Cesário Lange, Jumirim, Itapetinga, Sarapuí, Tatuí e Tietê. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos a essa manhã. E, mais uma vez, a gente faz um grande agradecimento à mesa diretora da nossa Casa de Leis, na figura do nosso vereador-presidente Cláudio Sorocaba e dos demais vereadores e vereadoras da Câmara, na presença do diretor-geral da Escola do Legislativo Sorocaba, doutor Anderson Santos, e da nossa Secretaria de Comunicação Institucional, que hoje é representada pelo Relações Públicas Fago Mascarenha, Secretaria de Comunicação, e da nossa equipe, coordenadora da TV Legislativa, Carina Roco, o coordenador da Assessoria de Imprensa, Lincoln Salazar, da Supervisora da Rádio Câmara, Priscila Radigueri, do coordenador do Ceremonial, Diogo Rodrigues, e, como sempre, da nossa querida equipe técnica da nossa TV, que hoje faz os nossos trabalhos acontecerem da melhor maneira possível. Obrigado aí, Jean Mello, Adriano Silva e Gilberto Costa, pelo trabalho de vocês essa manhã, e Andrezinho também, caso você esteja aí. Bom, não vou ficar de muito léss-fúles por aqui, porque quem hoje tem que realmente fazer as vezes aqui desse nosso evento, mais uma vez, é a Sandra Lanças, que vai conduzir essa manhã. Mas antes a gente precisa lembrar que esse evento acontece porque para poder nos proteger da questão do coronavírus e da Covid-19, a Câmara criou alguns protocolos e um deles é manter o distanciamento social, utilizar as máscaras e fazer o uso correto da higiene das mãos. E lembrando que, usar máscaras sempre que a gente estiver em locais públicos na presença de outras pessoas, sempre que nós formos fazer atividades físicas em locais abertos e fechados. Use máscaras se você já foi vacinado, se você também já teve Covid-19. Use máscaras se você é jovem como eu e se você é velho, porque a gente ainda tem um percentual baixíssimo de pessoas vacinadas e a gente precisa continuar nos protegendo e protegendo os demais. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Nesse momento, a condução do evento será feita pela nossa querida Sandra Lanças. Sandra, é com você. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de passar algumas orientações gerais antes da gente fazer formalmente as saudações iniciais e receber a professora Yara Negreço. Então, eu vou compartilhar minha tela para poder fazer isso daí de maneira mais visual. Todo mundo está enxergando a nossa tela de bem-vindos? Muito bom. Bom, então eu gostaria de fazer o seguinte. Esse curso, que a gente chamou de Instrumentos de Planejamento Urbano para os Planos Diretores Municipais, PDUI da RMS, tem por objetivo fomentar a consciência metropolitana e também oferece informações que podem ser úteis para a elaboração dos planos diretores municipais com relação ao nosso PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Ele aconteceu para as três sub-regiões. Nós tivemos três turmas. Essa é a nossa última turma. A gente fecha com chave de ouro com a professora Yara Negreiros, que daqui a pouco vai tomar a palavra. Mas gostaria de salientar que foram feitas quatro aulas. Em 9 de junho foi com o professor Flaviano sobre a Constituição da RMS Sorocaba. No dia 11 de junho foi a aula do professor Francisco e da professora Eleusa sobre as questões públicas e privadas. Na quarta-feira foi a minha aula sobre instrumentos de planejamento urbano e regional e o direito à cidade. E hoje a professora Yara Negreiros vai falar sobre monitoramento e controle e sistemas de indicadores urbanos normalizados internacionalmente. Lembrando que semana que vem a gente tem um fechamento em que todas as turmas apresentarão seus trabalhos que eles fizeram, desenvolveram para esse curso. E esperamos todos vocês na quarta-feira, dia 23, às 10 horas, para que todos possam participar conjuntamente da nossa região metropolitana. Sobre o último exercício para essa turma, tem que ser entregue até segunda-feira, dia 21, Oi? Desculpa me interromper, é que não está compartilhando sua tela, não sei se está correto isso. Ah, puxa vida. Bom, de toda forma, então eu vou, devido ao adiantado da hora, pedir para vocês enviarem o chat, pelo chat as dúvidas, ou pelo e-mail, agensorocaba.com. E lembrando que os requisitos para certificação é de 100% de frequência nesses encontros e entrega do exercício no estudo de caso. Esse curso vai valer 32 horas, então ele tem uma atribuição de certificação oficial. E o roteiro disponível no Google Classroom, o link está no chat, para poder postar o exercício final. Agradeço a sua atenção e passo a palavra ao doutor Márcio Mazella, doutor, diretor adjunto técnico da Agência Metropolitana de Sorocaba. Márcio. Sandra, antes de você passar a palavra, quer dizer, já passou, doutor Márcio Mazella, me desculpa, preciso fazer só uma ajuste aqui. Lembrando que hoje, mais uma vez, a gente tem a presença de mais um mestre de cerimônias lá da Câmara, Marcelo Araújo, acabou de entrar, ele vai acompanhar vocês ao longo desse evento, tá? Se vocês precisarem de mais detalhes, mais informações, o Marcelo está aqui para poder ajudar vocês, eu vou ficar nos bastidores, tá bom? Doutor Márcio Mazella, a palavra é para o senhor. Obrigado, Paulo, prazer estar com vocês aqui, obrigado a todos vocês, cumprimentar e agradecer a Câmara Municipal na presença, na pessoa do nosso presidente da Câmara, Cláudio Lúcio Cabal, um, agradecer os nossos professores, a professora Iara, a professora Sandra, o professor Francisco, o professor Flaviano, agradecer a nossa equipe da Agência Metropolitana que está presente aqui, o nosso diretor executivo, Anselmo Neto, a Giovana, a Márcia, o Walter Verluschi, que é o que fica controlando todo o sistema aí, nos auxiliando bastante, o Hudson Ramos, cumprimentar todos os municípios presentes aqui, nós, eu recebi algumas, de alguns municípios, que eles não poderiam estar perdidos de hoje, alguns deles pedindo desculpa para a gente, mas eles estão na sala e que estão participando com a gente. Então, muito obrigado a todos vocês e tenhamos uma boa aula. Obrigada, Márcio. E agora passo a palavra ao nosso diretor executivo, o doutor Anselmo Rolim Neto. Anselmo. Precisa ligar o microfone, Anselmo. Agora sim. Melhorou, né? Agora, bom dia mais uma vez a todas e a todos, né? Bom dia, professora Iara, na qual agradeço também todos os professores e professoras que já estiveram conosco ao longo dessas aulas, né? Bom dia para o pessoal da Câmara Municipal aí, para o Paulo Marquês que esteve conosco, agora o Marcelo Araújo que vai continuar, a todos os municípios que estão conosco aí, como o Márcio Tomazella já agradeceu e também já falou de toda a importância dessa finalização dessa terceira turma hoje, nesta quarta aula. Então, sem mais delongas, né, professora Iara? Estamos ansiosos aí para ouvi-la. Uma boa aula, que a senhora possa mesmo, mais uma vez, como nas outras duas turmas, clarear um pouco mais, iluminar um pouco mais os nossos horizontes aí. Muito obrigado. Iara, vou passar a palavra a você. Antes gostaria de dar as nossas boas-vindas, agradecer sempre a sua participação muito qualificada, né? A doutora Iara Negreiros, ela é doutora pela Escola de Engenharia do Politécnico da USP, né? Ela é especializada em indicadores e também membro, lá da BNT, ela coordena vários grupos lá, a secretária executiva, né, da Comissão de Estudos Especiais 268 da BNT. Então, a gente passa a palavra para você, Iara, e muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Agradeço bastante a agência, na pessoa da Sandra, Anselmo, Tomazuela, ao Walter, ao Fabiano, que não está aqui com a gente hoje, essa oportunidade de trocar algumas informações, de passar algum conhecimento e realmente adquirir conhecimento também com vocês nessa aula. Eu vou compartilhar a minha tela e aí queria que já sinalizassem, por favor, se vocês estão vendo, porque hoje eu tenho a grande responsabilidade de fechar esse curso ao lado de professores tão ilustres, que eu admiro bastante, o professor Flaviano, o Francisco, a Eleus, a própria Sandra Lanças, minha amiga lá de Comissão de ABNT. Então, eu agradeço bastante a todos vocês e tenho esse desafio de fechar o curso hoje, trazer um pouquinho de informação, além das inúmeras e valiosas informações que eles passaram anteriormente. Queria agradecer também ao Paulo, à TV Câmara, a todos os técnicos que estão viabilizando essa transmissão hoje e também à Câmara, a própria Prefeitura de Sorocá. Bom, eu sou engenheira de formação, sou engenheira civil, ver se consigo passar aqui a minha tela, desculpem. Sou engenheira civil de formação, vou falar bastante hoje, um pouco, né, da minha atuação dentro da ABNT, então eu tenho vários chapéus, mas o chapéu hoje, basicamente, é o chapéu dentro da comissão da ABNT, da normalização, voltada à normalização de cidades, trazendo normas internacionais da ISO aqui para o Brasil, via a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que foi um caminho que veio do meu doutorado, da minha pesquisa de doutorado. Então, eu preciso também publicamente aqui agradecer o meu orientador de doutorado, que também foi de mestrado, o professor Alex Abico, e a CAPES, porque eu tive bolsa de doutorado também pela CAPES, que comentou essa pesquisa. Eu tenho uma atuação também como consultora associada na SPIN, Soluções Públicas Inteligentes, e sou professora da Facens aqui em Sorocaba, sou cidadã de Sorocaba, então, também, eu vou falar bastante isso ao longo do curso hoje, ao longo da aula de hoje, acho que na ponta somos todos cidadãos, somos todos agentes das cidades nesse tema tão multidisciplinar, que é o tema de engenharia urbana, de urbanismo, de cidades, somos todos viventes de cidades, cidadãos, então, a mensagem hoje é um pouco nesse sentido também, como cidadãos, como é que a gente atua nesse sistema, nesse mundo. Bom, hoje é o último módulo, eu vou falar de indicadores, indicadores e normas de indicadores, aí muita gente já me pergunta, nas minhas aulas, poxa, professora, você vai falar de mais um sistema, de mais um tipo de indicador, mais coisas, nessa repetição de tantas coisas que a gente já vê, de indicadores, de sistemas, de números, minha formação de engenheira, um pouco nessa questão de dados, de dados quantitativos, numéricos, eu pediria um pouquinho a paciência dos alunos e dos espectadores, porque, na verdade, o que a grande ideia hoje, o grande objetivo da aula de hoje é a gente falar da importância desses sistemas e desses dados na própria governança, no próprio governo, na elaboração de políticas públicas, voltadas a esses dados, voltadas a realmente uma melhoria contínua, esse também é um termo que eu vou repetir bastante aqui na aula de hoje, porque as normas visam isso, a normalização, a padronização visa, na verdade, uma gestão, uma governança mais voltada à melhoria contínua e mostrando essa melhoria por meio de indicadores, por meio de algum sistema numérico que possa relatar esses dados e que seja compreensível para a grande maioria dos atores das cidades e na ponta sempre nós todos, que somos um cidadão, de que observamos a cidade também por esse ponto de vista dos indicadores. Eu dividi a apresentação de hoje em quatro unidades, então vou falar rapidamente sobre o contexto. A importância, com o grande objetivo, a importância de se usar esse sistema de monitoramento, esse sistema de indicadores no controle e no caminho da cidade para esse futuro melhor. Depois a gente faz um rápido intervalo, falamos um pouquinho de métodos, sem entrar muito nessa questão de cálculos, estatísticas, uma coisa bem abrangente para que vocês tenham um pouco essa visão. Vou falar um pouco da minha tese, que foi aplicada em Sorocaba, então trazer não a questão de mostrar um método que seja importante, mas um método que seja viável aqui para a nossa região, passível de aplicação na cidade de Sorocaba e nas demais cidades da região metropolitana e na região metropolitana também como um todo. E aí, enfim, encerrar falando um pouquinho de tendências futuras, o que a gente tem para frente, e fazer um convite a todos que participem com a gente, entrem com a gente de cabeça nessa missão, que é transformar as cidades num futuro melhor, trazer um futuro melhor para as nossas cidades. Então, entrando nessa questão de contexto, em 2013, 2014, eu comecei a pesquisa de doutorado e sempre fui muito apaixonada como engenheira e dentro de um doutorado na engenharia e clarejamento urbano, buscando um pouco esses indicadores, que indicadores que a gente tinha, basicamente de sustentabilidade, muito ligados à sustentabilidade ambiental, ao pilar ambiental do tripé da sustentabilidade, estão tentando identificar que sistemas eram esses internacionais, dentro, ao longo do, globalmente, o que já existia. E aí, levantamos mais de 180 sistemas existentes e aquela surpresa, a pesquisa não acabava, sempre surgia um sistema novo, ou sempre existe alguma coisa nova. Então, geralmente, quando eu dou essa palestra, eu dou essa aula, muita gente realmente questiona, nossa, mais um, mais um sistema, porque realmente existe uma proliferação de sistemas. Qual é o recado que eu gostaria de passar? Todo sistema tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas todo sistema, na verdade, reflete um contexto do país de origem, ou da região de origem, de onde foi criado aquele sistema, e muitas vezes reflete também a instituição que elaborou, ou que criou aquele sistema. Então, um dos exemplos que eu daria, que eu destacaria, é o índice de Cidade Verde da Siemens, que é uma empresa alemã, então reflete, lógico, toda uma cultura da Alemanha, um acaboço legislativo da Alemanha, e a Siemens, que é uma empresa voltada à energia, então também foca mais, é mais voltada aos temas relacionados à energia. Não que isso seja ruim, mas é uma limitação, é uma ressalva, na hora que você tenta abranger isso de uma forma maior, globalmente, em outras cidades do mundo, existem as ressalvas que precisam ser observadas. Mas todos os sistemas são válidos, todos os sistemas são importantes, dentro de um contexto de trazer isso como uma melhoria de gestão, dentro de um contexto de sempre buscar, buscar melhorar a governança, as políticas baseadas em dados, seja qual for o sistema de organização desses dados, ou desses indicadores. Então, eu vou destacar alguns, e já queria salientar que todos os links dessa apresentação vão estar disponíveis para os alunos, e quem está assistindo pela TV, não tem o link, mas se fizer uma busca no Google, consegue rapidamente achar o link também. Então, alguns que eu destacaria, voltados às cidades mais modernos até, então, mais recentes, e que vêm sempre sendo atualizados, é a Mandala Municipal, que foi elaborada, é uma plataforma elaborada pela Confederação Nacional dos Municípios, traz um pouco esses indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, a gente vai falar um pouco desses ODS também, aplicados aos municípios. Eu gostaria também de já salientar, para a gente prestar bastante atenção nas questões de localização e de espacialidade desses indicadores. Então, muitas vezes, os indicadores ODS, que são apresentados pela mídia, que são publicados, eles vêm no nível nacional, vêm no nível país. Só que as ações para se atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são muito locais. Então, fazer esse desmembramento, esse destrinchamento, melhor dizendo, dos indicadores nacionais, para o local, para o município, para a região metropolitana, para o Estado, é um trabalho estatístico bastante complexo, e a Mandala ODS traz isso, em parte, mas muito bem elaborado, pela Confederação Nacional dos Municípios, que é uma instituição nacional. Então, dentro desse link, vocês podem buscar o município de vocês, observar, até ver se tem divergências, não tem, se aquilo que está sendo relatado ali é interessante. Eu vejo muitas pesquisas e muitos trabalhos sendo feitos em cima desses resultados da Mandala ODS. e dos dados que os municípios conseguem coletar dentro desse contexto. Então, é um indicador, é um sistema importante, é um sistema que traz muitas informações relevantes. Outro sistema, esse é um pouquinho diferente, esse é um sistema que é voluntário, então, o município, ele assina, ele é signatário desse programa Cidade Sustentável, Cidade Sustentável, perdão, e ele levanta os próprios indicadores. Então, os indicadores são divididos em 12 eixos, isso é uma coisa também bastante comum nos sistemas de indicadores, eles têm uma divisão temática, então, os indicadores, eles são divididos em resíduos, em saneamento, em meio ambiente, participação popular, indicadores de economia, a sociedade, emprego, enfim, vários eixos. E as cidades levantam esses números voluntariamente, aquelas que são signatárias, e reportam o programa Cidades Sustentáveis. O que é bem interessante é que a plataforma do programa é aberta, então, você tem acesso não só ao seu município, se você for signatário, mas também há dados de outros municípios para que você possa fazer um estudo comparativo, um estudo um pouco mais abrangente, então, é bem interessante também. Uma combinação do programa Cidades Sustentáveis e da rede de soluções para o desenvolvimento sustentável, que é uma rede internacional, surgiu um índice que é recentíssimo, agora de março desse ano, que é um índice que também avalia não só esses indicadores voluntários das cidades, mas também o cumprimento dos indicadores dos ODS, o direcionamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, eles já tiram uma série de conclusões, então, eu quis fazer até porque o relatório de março é bem interessante, se vocês tiverem a oportunidade, acessem, aí já tem algumas informações de vários países, dos 5.570 municípios do país, então, traz bastante coisa, bastante informação e consegue-se já elaborar, não vou ficar lendo essas conclusões, que tem várias outras também no site, se vocês quiserem observar, mas a ideia aqui é que já é possível tirar algumas conclusões e se basear nesses dados e nesses valores numéricos desses indicadores e índices para que a gente também perceba como é que está a evolução de vários municípios na direção do cumprimento dos ODS. Um outro sistema que eu também gostaria de destacar, mas é um sistema mais voltado aqui, mais voltado não, totalmente voltado aqui para o estado de São Paulo, uma iniciativa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, que é o programa Município Verde Azul. O programa Município Verde Azul tem uma capilaridade bastante grande aqui nos municípios paulistas e já usa vários indicadores das normas, que é o que eu vou comentar, e faz também, queria fazer um agradecimento, faz uma referência à minha tese de doutorado como fonte de dados, como fonte de pesquisa. Então, também agradeço, foi uma parceria entre USP e Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente que trouxe também essa ideia. Mas fazer um destaque, o programa Município Verde Azul, então existem indicadores mais voltados à questão de meio ambiente, do verde e água azul, mas já trazendo alguns indicadores urbanos, porque também a cidade também abarca questões de meio ambiente e água e recursos hídricos. Então, é importante que vocês conheçam, aqui são alguns sistemas que eu estou destacando e o que a gente também chegou muito à conclusão é que vários desses indicadores, eles são comuns aos sistemas, então vários deles têm população atendida por coleta de resíduos sólidos, de lixo vano, população atendida por rede de abastecimento de água, população atendida por coleta afastamento de esgoto, taxa de desemprego, mortalidade infantil, leitos nos hospitais, então a gente tem vários indicadores que são comuns a vários sistemas de indicadores urbanos também. Mas, dentro dessa pesquisa, a grande novidade que eu queria trazer para vocês é que a gente acabou encontrando a primeiríssima norma técnica ISO, da Organização Internacional de Normalização voltada para as cidades. A primeira norma foi a 3720, ela foi publicada em 2014 e ela traz indicadores de serviços urbanos e qualidade de vida. Aí muita gente fala, nossa, mas é, então resolveu, a melhor norma, é o melhor sistema, dentre todos esses que você falou, é o melhor. Não, não é isso. Todo sistema, como eu disse, é bom, todo sistema traz indicadores interessantes, refletem, com as ressalvas de que refletem o país de origem ou a instituição criadora, mas uma norma ISO é uma norma que vem de um consenso de vários países, é uma norma que vem sendo discutida num grupo mais amplo. Então, não é resultado de uma pesquisa única, de um pesquisador, de uma instituição ou de uma empresa, ela traz esse consenso e ela traz essa participação de vários países, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, não é uma coisa totalmente nova, mas é uma coisa, é um sistema que abarca indicadores dos outros sistemas, elencados por uma discussão participativa mais ampla e mais internacional. E uma curiosidade é que ISO eles escolheram muitas décadas atrás quando foi criado o sistema nacional de organização mundial, a Organização Internacional de Normalização, traduzindo o que é a ISO, eles criaram essa sigla ISO para refletir o prefixo ISO que em grego quer dizer igual. também nesse sentido de fazer padrões, de fazer normas que fossem padrões para o mundo todo internacionalmente. Mas, com muitas ressalvas também, então não dá para todas as cidades serem iguais, não dá para todos os sistemas serem iguais, não dá para toda gestão governamental, municipal ser igual, ser padrão. Então, a gente vai falar muito isso ao longo da aula, não é isso, não é engessar num padrão, é tentar trazer aquelas boas práticas de forma igual e até igualitária entre os países, trazer isso de uma forma bastante participativa que todos possam, dentro daquilo que dá certo, seguir os mesmos passos, é um pouco nesse sentido. E aí, discutindo aqui com a BNT, a gente falou, como é que a gente traz essa norma, como é que a gente traduz isso, a gente põe num trabalho acadêmico, como é que a gente faz? Aí, se criou, conversando com a BNT, se criou uma comissão de mesmo número do comitê da ISO, para que a gente, aqui no Brasil, discutisse essas normas, essa primeira norma e outras normas dessa série que estava começando com essa primeira norma. Então, a gente tem a formação, acompanhamos a formação desse comitê da ISO em 2013, e olha que interessante, o nome do comitê é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Esse comitê é o primeiro e ainda único comitê da ISO que trata de normalização de cidades, então, ainda é uma novidade tratar de normalização para cidades, para gestão pública de cidades municipal, no nível municipal local, e foi criada em 2015, então, uma comissão espelho de mesmo número aqui na Associação Brasileira de Normas Técnicas para refletir essa questão aqui no Brasil. A gente tem 383 comitês técnicos da ISO no mundo e aqui a gente tem uma reflexão em 150, mais ou menos metade dessas comissões, desses comitês internacionais aqui no Brasil. E eu gosto muito de dizer que é espelho porque não só porque ela tem o mesmo nome, o mesmo número, a comissão, mas porque ela reflete nas duas direções. Ela reflete tanto trazendo as normas internacionais e trazendo esse vanguardismo aqui para o país, internalizando isso, então, trazendo todas essas discussões, todos esses parâmetros que são consensuados lá fora, a gente traz aqui para o país, mas também, e acho que mais importante, a gente participa representando o Brasil na elaboração dessas normas. Então, a gente também devolve e fala, olha, isso não dá certo, revisa isso porque isso não funciona, olha, essa forma que você está descrevendo esse processo, aqui no Brasil é mais participativo, é mais democrático, então, a gente traz, a gente leva muito das especificidades das nossas cidades para a normalização internacional. Então, eu aceito muito abertamente várias críticas a essas normas e a gente gosta que elas sejam colocadas em prática, gosta que elas sejam criticadas para que a gente possa levar isso também para o contexto internacional, porque essa é uma responsabilidade muito grande, a gente representa o país dentro desse comitê da ISO, então, a gente tem que levar realmente o que funciona e o que não funciona aqui no nosso país. Esse comitê é um comitê que tem mais de 70 paraíses participantes, então, cada comitê da ISO tem a sua associação de países, esse especificamente, que trabalha com cidades, tem esses países que estão aqui no mapa, coordenados pela França, pela Associação de Normas que é a FNOR, o lado francesa, e o Brasil é um dos primeiros países latinos que foi participante e que se mantém participante até hoje. Eu gosto bastante de falar também que lá na Comissão Internacional ele já tem um trabalho de parceria com as Nações Unidas, então, muito fundamentada, essas normas todas são muito fundamentadas nos ODS, com outros organismos de normalização como o IEC, ITU, e com a Agência de Riscos da ONU, então, a gente também vai falar bastante de resiliência, resiliência urbana, porque isso também é trazido, também é abarcado por essa série de normas. Essas normas, eu falei da primeira que foi publicada em 2014, mas de 2014 para cá a gente já tem um mundo de normas, já tem 20, aqui está um pouquinho desatualizado, agora em maio a gente teve a publicação de mais uma, então uma que estava em elaboração foi publicada, a gente já tem 27 normas ISO dessa série 37.100 e mais 20 normas que a gente está acompanhando a elaboração desde o início. Elas são divididas numa norma de sistema de gestão, que eu vou falar bastante logo na sequência, 37.101, ela é final 1, porque ela é a norma certificável, então vejam que o que se certifica ou o que está sendo avaliado, o que está sendo padronizado, é o sistema de gestão para cidades e comunidades sustentáveis. Para apoiar esse sistema de gestão a gente tem normas de indicadores para avaliar desempenho, aí temos normas mais complementares que são de infraestruturas da comunidade, infraestruturas inteligentes e sustentáveis e políticas de transporte, então a gente tem bastante ainda fundamentado nessa questão de infraestrutura de mobilidade. todas as normas internacionais elas passam por um ciclo, então é um ciclo de elaboração de normas bastante participativo, começa com uma proposição, depois você tem um trabalho de fazer um rascunho, uma minuta, que é mais restrito a especialistas do grupo internacional, depois isso vai se abrindo aos membros do comitê e a cada passo dessa escada a gente vai tendo a oportunidade aqui no Brasil de fazer votos e de fazer contribuições, então são, como eu disse, é um processo bastante participativo e são momentos em que a gente consegue pontuar as especificidades do país, aqui que a gente consegue em cada voto desse realmente contribuir e geralmente eles aceitam bastante bem as nossas contribuições e geralmente o grupo internacional também coloca que a gente tem que dar alguma sugestão de texto, então vários trechos de normas já foram escritos pelos especialistas lá da comissão da BNT 268. Eu acho que isso é muito rico e já começo aqui a fazer um chamado para todos que quiserem participar, a comissão é muito aberta, todos podem participar como representantes das instituições ou como autônomos ou pesquisador independente, porque a gente realmente traça, escreve o texto da norma, participa da norma internacional e de normas brasileiras por consequência nesse processo bastante rico e bastante participativo. Perdão. Tem mais informações dessa comissão no site do CBCS, o CBCS é o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável que também suporta institucionalmente essa comissão. Essa comissão ela não tem fomento, é uma comissão em que todos somos voluntários, como eu disse, aberta a participação de todos, todos que estiverem assistindo podem entrar no site, podem fazer um pedido de participação e eu depois vou passar o link das reuniões também ao final, vocês podem simplesmente entrar nas reuniões que agora são remotas também, abertas ao todo o Brasil porque é uma associação, é uma comissão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o P de ABNT é brasileira, então a gente tenta chamar participantes de várias localidades e vários municípios do país porque também a gente tem aqui essa questão de 5.570 municípios muito diferentes entre si que a gente precisa consolidar para poder fazer uma posição do país para levar para a ISO para a Comissão Internacional. muita gente participa com a gente o Conselho Municipal de Sorocaba participa com a gente a agência metropolitana é participante também e várias outras instituições então a gente também aqui no Brasil tenta refletir essa questão participativa de que todos têm voz todos podem fazer contribuições aos textos discutir esses textos e chegar num consenso a gente sempre tenta buscar um consenso sempre tenta fazer um posicionamento bastante neutro para que todos possam ter voz e todos possam participar de uma maneira bastante voluntária como eu disse mas a gente consegue ter uma rede bastante representativa eu diria das instituições envolvidas nas cidades e crescente acho que isso também é importante cada vez mais todo momento a gente tem novos participantes novas instituições e contribuições que sempre são muito bem-vindas bom eu disse que a gente tinha 27 normas dessa série que são publicadas internacionalmente já são normas ISO e a gente trouxe para o Brasil desde 2015 a gente trouxe oito delas como norma NBR ISO então a gente adota aqui no Brasil adota o texto e vira uma norma brasileira uma NBR mas refletindo essa normalização internacional então a gente tem várias normas já duas publicadas neste ano aqui e eu vou falar bastante a gente vai ter esse destaque para as normas de indicadores principalmente a primeira delas que foi agora publicada novamente porque ela teve uma revisão então de todas essas normas a norma 37120 foi aquela que eu postei primeiro falando foi a primeira que foi publicada em 2014 ela já teve uma revisão com o viés brasileiro com questões que nós levamos para ISO e agora ela tem uma revisão brasileira também que foi publicada recentemente agora em março desse ano e vou falar também da norma de indicadores de cidades inteligentes que foi lançada no ano passado e indicadores para cidades resilientes também lançada nesse ano aqui em janeiro desse ano então essas são as oito normas como eu disse elas têm muita aderência com outros sistemas de indicadores que a gente já trabalha que a gente já pesquisou e já percebeu então vários indicadores comuns a mandala ODS ao programa cidades sustentáveis ao programa município verde azul que já traz alguns indicadores mas prestar um pouquinho de atenção para a norma de sistema de gestão então esse era o contexto vou passar agora a falar dessa importância que é o grande foco da aula de hoje a importância de usar esses indicadores num sistema de monitoramento num sistema de gestão que é o que a gente gostaria que vocês também conseguissem utilizar nos municípios de vocês e na própria região metropolitana então também pensar a gestão fundamentada nesses dados fundamentada em indicadores então não sou eu que estou dizendo são as normas trago um pouco para vocês a questão da revista ISO Focus tem um link para vocês para vocês entrarem nessas revistas é uma revista da ISO fazendo uma referência bastante forte à normalização elaborada pela instituição mas é muito interessante a edição de maio do ano passado trazendo essa questão de pensar hoje as cidades do futuro pensar hoje as cidades do amanhã então essa é a grande questão onde estamos e para onde iremos e eles trazem muito essa questão de city leaders a gente tem ouvido falar mundialmente de city makers acho que fica até mais interessante mas os city leaders que as normas comentam não é o líder da cidade não é o gestor não é o prefeito não são os envolvidos na gestão os técnicos são também mas na ponta também é o cidadão também somos nós planejadores urbanos pesquisadores pessoas que estão aqui se capacitando buscando esse conhecimento nós somos os city leaders perante as normas então nós somos os city makers os que vão fazer a cidade os que vão montar a cidade todo cidadão tem esse potencial todos os técnicos tem também essa responsabilidade de compartilhar esse conhecimento compartilhar essas discussões e chegar num consenso e num direcionamento bastante comum e muito interessante que ele traz isso reflete bem a série de normas 37.100 essa questão de buscar uma coesão um futuro coeso com mais sustentabilidade econômica ambiental e social o tripé da sustentabilidade mas adicionando a questão de inteligência e resiliência então uma das questões fortes dessa série de normas já falando um pouquinho de cidades inteligentes é que a cidade não pode ser inteligente se ela não for sustentada a normalização ela é toda fundamentada em cidades mais sustentáveis e portanto serão cidades mais inteligentes e mais resilientes isso vai ser adicionado ao componente de sustentabilidade então isso é muito interessante da gente observar porque a gente tem visto uma corrida por inteligência cidades inteligentes e toda essa questão que não pode estar dissociada da sustentabilidade e também da resiliência e aí eu trouxe um post depois vocês dão uma olhada no post do LinkedIn da própria ISO para a ocasião em outubro do ano passado do dia mundial de normalização falando na questão também chamando os city leaders os city makers na questão do COVID como é que a gente pode pensar né com toda essa pandemia que aconteceu com todo esse isolamento todas essas questões de saúde pública como pensar as cidades do futuro também mais preparadas a isso e que sejam também mais atrativas ambientalmente amigáveis resilientes inclusivas e muito importante e muito repetido nessa série de normas centradas no cidadão então isso é muito importante muito importante pensar no cidadão e aqui é que entra muitas vezes as questões dos dados também como mostrar para o cidadão por meio de dados que a cidade está evoluindo nesse sentido de mais atratividade mais amigável ambientalmente inclusiva como mostrar isso como evidenciar isso por meio de dados e de indicadores então o que as normas sempre são questionadas é se você consegue usar essa padronização nesse sentido promovendo esse desenvolvimento sustentável e as próprias normas trazem essa resposta na verdade o que se busca é uma estratégia para esse desenvolvimento é um caminho para esse desenvolvimento e a padronização vem por meio de boas práticas internacionais que podem ajudar como ferramentas de gestão a melhorar esse caminho a pavimentar esse caminho na direção desse futuro melhor e da melhoria contínua por isso que não existe muito a questão da cidade padrão lá na frente o que vai ser padronizado são o que é padronizado são as ferramentas para que você atinja esse futuro de melhoria contínua de sempre melhor na verdade não tem um atingimento então é sempre metas que você vai atingindo e jogando mais para frente num futuro sempre de melhoria contínua e usando ferramentas que já são consagradas na gestão privada e que agora estão sendo pela primeira vez no mundo padronizadas e consensuadas por aqueles 70 países na utilização também pela gestão pública então não são exatamente as mesmas ferramentas mas a gente vê ferramentas da qualidade muito comuns como PDCA como matriz SWOT utilizadas nesse contexto de gestão de cidades a questão de sustentabilidade de cidades também é muito ampla o tema de cidades em si é muito multidisciplinar e muito dinâmico então muitas questões elas convergem para questões de sustentabilidade já discutidas por outros autores já discutidas globalmente por diversas instituições de diversos países e fazendo boas práticas em vários temas em vários sentidos eu destacaria um pouco da questão de turismo sustentável então também existe toda uma série de normas voltadas a turismo sustentável que são integradas aqui nas normas de cidades a parte de green finance que é um financiamento ambiental um financiamento voltado a essas questões de ESG que é tão falado hoje de questões ambientais de sistema ambiental e outros economia circular muitos temas vanguardistas e são trazidos também para o contexto de cidades e para esse contexto internacional então dentro da pesquisa dentro dos autores e as normas refletem muito esse autor esses autores na verdade é um passo a passo de onde a cidade está hoje para onde que ela quer ir qual é o futuro que ela quer ir então existe uma convergência de algumas ideias que já são publicadas por diversos autores e que são refletidas também nessa série de normas internacional uma delas é pensar bastante em sustentabilidade ambiental então se aproveitar a infraestrutura já existente nas cidades e evitar expansão para as franjas para os limites da cidade que muitas vezes são ainda formados por reservas florestais matas nativas então não expandir a cidade territorialmente para as suas franjas mas aproveitar os vazios urbanos e isso significa em muitos casos compactar verticalizar essa é uma linha de autores pensando dessa forma claro que cada cidade é uma cidade então por isso que eu estou trazendo essa questão a gente tem que observar o Brasil é muito extenso a gente tem vários municípios a gente tem que pensar um pouco isso mas sempre pensar nessa questão de também aproveitar vazios urbanos aproveitar áreas que estão degradadas desurbanizadas áreas que foram esvaziadas e que a gente pode promover uma revitalização requalificação que você possa aproveitar a infraestrutura já prontas ao invés de ficar expandindo nas franjas nos limites da cidade pensar sempre em cenários de longo prazo então de bastante longo prazo de décadas à frente não ficar pensando só mandato a mandato gestão a gestão mas ter um projeto de futuro de longo prazo e usar indicadores então isso é bastante fundamentado em data driven govern que é um governo voltado fundamentado em dados fundamentado em indicadores utilizando esses indicadores nessas metas de longo prazo então não adianta só ter indicadores e medir isso eu vou repetir bastante hoje também não adianta medir simplesmente colocar na parede o medir é dentro do sentido do que você não pode medir você não pode melhorar então medir para que você realmente evidencie comunique essa melhoria e trace metas para ir monitorando ao longo do caminho se você está na direção da meta ou não se você consegue atingir essa meta de longo prazo ou não então eu vou resumir aqui e vou usar bastante isso que na verdade é a cidade hoje para onde ela quer ir e esse caminho então a cidade hoje eu consigo fazer um diagnóstico com dados indicadores mas de nada vai servir se esses dados indicadores que eu medi hoje que a fotografia de hoje me mostrar e eu simplesmente postar e colocar na parede e deixar só como uma fotografia se esses dados indicadores não estiverem conectados a uma meta de longo prazo então esse é para saber onde eu estou hoje para saber qual é o valor interessante para aquele indicador onde eu quero chegar ou que indicadores eu vou usar para medir aonde eu quero chegar onde se quer chegar eu digo eu enquanto cidadã mas os cidadãos e os atores das cidades onde querem chegar para a cidade e aí fazer uma gestão e um planejamento e um monitoramento contínuo desse caminho da cidade hoje para a cidade do futuro então as normas elas ajudam nessa ferramenta como ferramenta de transição desse presente ao futuro então o que é mais importante é pensar num sistema que integre esses dados numéricos e que seja monitorado e que seja continuamente revisado para melhoria contínua para esse futuro que a gente vai atingindo gradativamente a norma de gestão portanto vem nessa questão de abordagem sistemática de ferramentas da qualidade aplicadas à gestão para que se padronize que se pavimente que se use boas práticas já consagradas como eu disse na gestão privada na pavimentação mesmo na transição desse presente para esse futuro essa norma ela é bem interessante ela traz propósitos e áreas de ação de sustentabilidade e mostra como fazer um cruzamento dessas duas ideias numa matriz iterativa que você consegue priorizar aonde que estão os maiores problemas da cidade os objetivos é sempre na questão de sustentabilidade gestão mais sustentável como é o nome lá do comitê da ISO cidades e comunidades sustentáveis adicionando inteligência questões de inteligência e de resiliência então eu tenho falado bastante nas palestras de cidades inteligentes não é pensar a cidade inteligente ter um selo de cidade inteligente somente se não tiver questões de sustentabilidade e aqui no nosso país a gente tem questões de sustentabilidade ambiental bastante prementes e urgentes para a gente resolver não dá para a cidade ser sustentável não faz sentido colocar semáforo inteligente em uma rua que não é pavimentada ou que não tem saneamento a gente tem que pensar bastante isso enquanto atores enquanto cidadãos atores da cidade ou cidadãos a gente tem que também ter bastante responsabilidade nesses pontos melhoria com resultados então os dados indicadores eles contribuem nessa evidência e nessa comunicação dos resultados está melhorando ou não está melhorando está na direção ou não está na direção avaliando o desempenho e cumprindo obrigações de conformidade então essa é uma norma final 1 como da série 9001 14001 18001 que é uma norma que vai fomentar ainda certificação de cidades mas não a certificação da cidade fim certificação do sistema de gestão de como a cidade está saindo do atual para o futuro isso que é importante que fique bastante claro para todos e que ajudam então assim essa norma de sistema de gestão ela é um guia para realmente se pensar nessas questões de sustentabilidade nos seis propósitos então vejam que os propósitos são bem interessantes falam de atratividade coesão social bem estar uso responsável de recursos e doze áreas de ação também não vou ficar lendo todas mas que se cruzam com os propósitos e que aí cada cidade vai ter uma integração entre áreas de ação e propósitos bastante peculiar bastante específica para cada cidade para cada município ou para cada região ou para cada até bairro comunidade loteamento espaço intra-urbano então pensar um pouco quais são as priorizações cruzando essas duas ideias de propósitos e áreas de ação então para deixar bastante claro não existe um selo do que é a cidade fim não existe o que é a cidade sustentável ou inteligente ou resiliente padrão converge-se lógico por uma série de vanguardismos de questões temáticas discutidas internacionalmente que se converge então cidades mais compactas inteligência muito voltada ao uso de tecnologias então lógico ideias que estão sendo discutidas por vários autores globalmente no mundo todo que são convertidas também nesses textos pensando no momento atual várias normas foram escritas até antes da pandemia e a gente já está visualizando oportunidades de revisão de se colocar um pouco mais essas questões de emergências de saúde pública mas se converge bastante para o que é discutido internacionalmente então não existe um selo final se busca melhoria contínua cada cidade vai ter os seus propósitos de sustentabilidade e as suas áreas de ação mapeadas da sua própria forma está escrito numa das normas a 37106 que o que é importante é o processo participativo a discussão o envolvimento de todas as partes interessadas de todos os atores da cidade dos city leaders city makers cidadãos nesse processo de discussão do que será a cidade melhor lá no futuro e que está escrito exatamente assim né paris inteligente será diferente do que toque inteligente toronto inteligente citaram essas cidades cada cidade terá a sua visão de futuro e o que é importante é fazer esse caminho pensando no cidadão centrado no cidadão e também comunicar ao cidadão como é que está esse caminho se estamos mesmo indo na melhoria contínua ou se precisamos fazer ajustes intermediários das metas dos cenários e até refletir o vanguardismo então daqui 10 anos provavelmente algumas ideias urbanas algumas ideias voltadas às cidades inteligentes serão ultrapassadas e de hoje serão ultrapassadas e terão que ser discutidas novas ideias diante de um contexto de futuro diferente esse processo de discussão é o que é fomentado pelas normas e isso aqui é importante que eu gostaria de transmitir aqui hoje e não se pensar num futuro estático mas num futuro de melhoria contínua e como chegar quais são os instrumentos a gente já tem alguns instrumentos a gente já pode utilizar alguns instrumentos e as normas ajudam a gente nesse sentido ajudam um pouco a trilhar esse caminho com algum fundamento já teórico prático isso já está sendo colocado em algumas cidades ou já vem também de boas práticas de cidades que já tem um sistema de gestão eficiente então compartilhar isso também com outras cidades do mundo não inventar a roda a gente consegue fazer trabalhos já guiados por esse sistema de normalização bom como eu disse antes de entrar em métodos a gente faz um pequeno intervalo peço ajuda aí dos técnicos como que a gente pode fazer isso pra gente voltar daqui uns 5 minutinhos e aí eu falo de métodos e de tendências de futuro pra todos descansarem um pouco da minha voz tá ótimo Iara então a gente volta em 5 minutinhos pessoal tá e a gente dá o último recadinho antes da finalização pela professora Iara obrigada Iara até daqui a pouco até a gente se quiser fechar sua câmera pra poder dar o break voltinha eu colocar o jazz aí tá Tchau. Tchau.